De acordo com o economista Aldino Pala, apesar de ter sido afetada com a crise, a construção civil é o setor econômico que mais gera empregos no Brasil. A construção civil é um setor que ainda não está tecnificado, ela não usa, por exemplo, robôs como indústria automobilística. Nós vimos ontem a indústria automobilística comprando novos robôs para substituir a mão de obra. Então, a mão de obra na construção civil é uma necessidade em larga escala. O mercado de trabalho na construção civil poderia ser uma luz no fim do túnel para a economia brasileira. Mas não é bem assim que funciona. Mesmo com 724 vagas de empregos criadas no setor no mês de julho, o número ainda é muito pequeno se comparado ao montante de desempregos e outros indicadores macroeconômicos. A projeção do PIB para esse ano é de um crescimento apenas de 0,34. Isso é do boletim Focus, é um dado oficial. Nós temos os juros elevados, então todos os bens comprados a longo prazo, eles sofrem um aumento muito grande por conta dos juros elevados. Nós temos um governo gastando muito mais do que arrecada. Nós estamos hoje com uma briga ali com a equipe econômica tentando elevar o teto do déficit para 159 bilhões de reais. O especialista acredita que para uma retomada econômica significativa acontecer, é necessário equilíbrio entre os setores político, judiciário e econômico. André Piai, para a Rede Vida de Televisão. E aí Obrigado.